Música E, GB, pra gente brincar Com o nosso público, você vai gostar Eu dou o leiro, vou me inventar Quero verdescer, quero avançar Você já pula, pula, só vai ter uma regra Se eu pegar não durar, os daque não se apega Podia deixar maluca, tentando a mente dela Se você tá no perigo, os daque vai te pegar Oh, sim Vem cá, chega pra mim Vem cá, chega pra mim Deu sozinho You see Vem cá, chega pra mim Vem cá, chega pra mim Sobe, dá e para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá e para, depois joga na minha cara e faz Eu gostei, então vou ficar Já abre meu pé, meu Deus vai queimar